É, velho, foi muito louco, mano. Bora voltar lá, velho. Pô, velho, essa granada aí foi? Não, essa foi pra acabar com a minha play. Caraca. Acho que tem mais uns dois portões depois daquele ali que eu tava raidando. É, eu vou estourar a granada. Eu fui lá, eu vou assumir a frente. Vem pra você ver lá, tipo, eu tava tentando soltar e sair correndo, mas não dá tempo de deitar, mano. Se não, se não, se... Vai direto? É. Se potenta também nascer aqui, mas... É difícil. Eu não tô nem assim, Belezinha, ainda. Pois é. Nasci em Belezinha, depois eu nasci aqui. Porém, agora eu nasci um pouquinho acima do navio. O cara tem granada, viu? O cara que me matou tinha granada no plate. No plate? Ele peguei com o M4 e a play se pá. O plate provavelmente é ruim, não, porque ele tava tanificado. Vai esconder pro amigo, safado. Mano, tipo, eu tanquei um tiro, tipo... É... De VSD, SVD, sei lá. Ah, queima a roupa, velho. Meu bonequinho foi pra trás, tá ligado? Sim. Demorou pra voltar, velho. E tava de plate? Tá, voltava de plate. Agora lançou plate preto, né, velho? Tá da hora, velho. Tá da hora. Eu tô indo pela praia. É... O último não, filho, tá ligado? Tô tchaca. Sim. Mas... O outro que eu matei... Tava... A granada explodiu. Foi... Claymore. Claymore? Que sorte, tu se inferno, velho. O Campinho, você é uma mina. Não acredito, velho. Onde tinha uma mina? Ah, velho. Na entrada, velho. Mano, que foda, velho. Na entrada, tu... Tô um pouquinho mais longe. Mais pra... 400 metros, tu tem entrada. Ó, tu tá ficando lá de mim. Caraca, velho. Agora é... A hora tá minhoca. Não tem nenhuma... Bandagem. No. O raid que não deu certo no título. Quer ver? Mas se eu tivesse uma Claymore, eu botava ali no portão agora. Só esperar o que se envolver ali. Vê. Eu tô literalmente cagado. Arruinado. Mano, eu acho que eu caí em tuas... Em tuas anti-mine. De uma vez? É, e o detalhe... Eu tava indo num lugar que não tem nem saído. Morri. Piscine, outra Claymore. Outra anti-mine. É. É? Uma perto da outra? Ah, mano, é. Era um campo minato. Vê, que merda, velho. Apenas esses caras que botaram agora. Vai entrar aqui direto? Eu vou ver se eu pego a mochila pra não exterminar isso logo. Tem a AK-51 aí na mochila. Pega a AK aqui do cara, ó. O cara tá com ataque, deve estar com bastante missão. Tem alguém aqui na frente? Não, eu não achei que eu olhava. Se o louco passa aqui... É, o cara que eu matei. Deve ter mais um. Mano, tem muita granada aqui, ó. Onde eu dropei. Por que eu tô tentando que eu tô tentando que eu tô tentando que eu tô tentando ver vocês? Tem as caras aqui fora, espressão. Ah, aqui. O louco que não vai pra ti. Tô aqui fora, velho. eu posso pegar meu nvg lá e agora eu tô vendo que você morreu aqui e pode ter cara nem cimenta viu é deixa eu pegar meu nvg lá calma aí tô chegando tô chegando tô chegando também vou continuar aqui o raid tá o night fish aqui no chão o lopo nem pegou eu peguei no meu lute o quadro eu peço munição no meu lute aqui viu tom você continuar e aí tá eu tô com granada aqui e já tinha estourado as granadas logo onde fosse isso fica lá fora hein vou lá vou lá peraí ou vou jogar aqui as grandes aqui no chão no portão e isso deixei deixei tá tudo aqui no chão viu rapaz não tem eu vou precisar de uma chave não tem que eu peguei uma blitz no meu lute aqui ó eu peguei uma chave para abrir essa mureta aqui gravei também depois eu não vou ter visão agora eu vou ver se tem uma chave aqui até uma chave aqui ó fica de olho na passagem caraca velho não vai e aqui não tem machado não ah corre corre porra ah morri não morri não 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 e isso aconteceu comigo aquela hora vou ter que tentar atirar ali mesmo velho e fica de olho na passagem aí viu por baixo e eu tô rodeando aqui procura mano a granada eu não peguei na granada se pegar tu morre o que aí não traz tu machado é o que procura aqui nem que eu tenho era bom quebra aí né velho pois é velho tem aquela aquela paradinha esqueci o nome velho picareta e puxão de gás e não tem não tem não Ah tá eu vou jogar granada aqui aca tô longe vai explodir um vou atirar aqui eu tô cheio das munições aqui é bora atirar bora atirar tem machadinha aqui rapaziada trai-se trai-se morri morreu? aham tô falando velho que eu não morri à toa ali aquela hora eu atirei na granada velho é cuidado aí velho que isso vamos quebrar ah mano você tá louco velho é tá foda que coisa ali é muito longe da granada a explosão a explosão é maior velho você vai entrar lobo? pô misericórdia caraca velho caraca que susto que eu tomei aqui me assustou velho me quebrar aqui é eu tô atirando dá só cobre ali se alguém for atirar em mim ali tu vai atirar? eu vou quebrar aqui o a gente sai correndo com a granada tá tá abriu uma parte hein abriu um pouco que eu tô de olho aqui mano eu tô tirando as armas pro chão se o cara não pegando a arma e acertar a gente fechou o cara entra na surdina aqui pega uma arma e pronto Era pra cair as duas partes, né, véi? Estranho Vou passar pelo barco agora Não ouvi não o que você falou Entou? Vou passar pelo barco agora Ah, que susto, caraca, que susto Nossa, eu falei, não vai ter cara aqui Que susto, véi Nossa, que susto agora, véi Deixa eu mandar uma granada aí, Tom Que daí a gente já entra já É duro que a gente vai ter que entrar se arrastando, né, véi? É, mas com granada a gente já arruina a parte de cima Tá, vou soltar, hein? Vou soltar, vou soltar Uma, três granada? Pode ser, pode ser Você que tirou? Foi Ah, me assustando aí, rapaz Tá no troco Foi? Não vai mais que três, não Caraca, a gente fez a limpa aqui, mano, caraca Mas você tacou três já? Três, é Foi três de uma vez Tá, precisa tacar mais um Vai atirar? Aham Foi aí de baixo Vamos lá de cima Tô sem bala Tô sem bala Tô sem bala Deixa a AK, tu quinto, eu fico aqui no chão Tá Ó, quer passar a feijana do porro? Como é que é? Tô ficando sem munição, eu tô ficando sem munição de 762, véi Vou economizar TKM? É Aqui, ó Vou tirar com a saiga aqui, mano Aqui, ó Aqui onde que eu tô, munição TKM? Não, é muito bom, é o Tom, véi É, tipo, eu matei os caras lá, peguei munição deles Ó, que susto Vou tirar aí Ó, Fim Dolf, aquela hora que a gente ouviu o cara recarregando, eu acho que não era o cara dentro da base não, véi Pode ser, pode ser É o cara em cima da pedra, eu acho, véi Pode ser que tenha cara aí dentro, véi Porque eu escutei... É, o cara deslogou, pode ser também Quem foi que veio do ouvido aí? Eu Eu perdi um pouco O Tom também, que tá no amarelo Yes O Tom também tá chegando Tem um cara lá É, o cara, o cara, o cara, o cara Matou? Não Matei? Boa, Tom, toca aí, toca aí, toca aí Toca aí, Tom Toca, toca aí, mano, isso aí, véi Calma, entendi, ele não tá Caralho, véi O cara pulou, véi O cara pulou, bem no... O cara logou na frente Logou na frente, não Aí, ó Boa Pode ter mais É, cuidado que agora, ele pode chamar a galera do clã dele, mano Sim Caraca, aqui não tem nada, não Tem nada, não? Ele tá de AK-74, peguei pra mim Onde vocês ficam fora Devo, eu tô de olho na porta aqui Se o cara entrar, eu dou nele Ele tá com quatro granadas Tá Tá muito longe aqui de novo Chegando em vez O KM, pô, vem Só vem, só vem Vem no seu corpo que já vai ter loot aqui Focadão, véi Caraca Não, o cara tá com muito loot, velho Deixa eu ver, então, peraí Eu tô pegando aqui Pega aí também, pô Pega aí também Vou pegar o... Peraí Só pra galera ver o que que tem Caraca, eu olhei tanto de munição, véi O cara tá cheio das coisas Bom, você viu aqui onde tem o rack de arma dele ali? Sim, sim Foda que eu deixei minhas rack de sal tudo lá fora, eu droppado As rack de sal? Tem que ter rack de sal pra poder tirar? Sim, sim Aqui tem uma no chão aqui, ó Eu vou tropar uma no chão Tinha duas naquela barraca lá fora Eu vou tropar aqui, ó, no corpo dele Três, ó Três rack de sal E tem a outra parte do caminhão Lopo, eu vou tacar a granata aqui Aonde? A essa parte de baixo, né? Tá Aqui, vai pra garagem, se eu não me engano Tá Deixa eu ver como é que eu forçar ele daqui Tá Vou arruinar até a pele do cara agora, véi Corre, corre, corre Boa Se não arruinou, não arruinou mais, se não Pô, dá pra espetar as explosões daqui Daí? Caraca, 1KM, você tá, né? Tá Aham Arruinou alguma coisa? Quase arruinou Mano, os caras tem muito supressor, véi Você? Você tirou, Tom? Não, não Quem tirou de AK? Não sei, eu vou tacar mais granata aqui Olha os caras de fora da base Prepara pra correr, hein, lopo Tá Taquei e corri Ah, o cara de AK que me matou, lembra? Lá em cima? Na Petra? Ele tá no mesmo local É, então, foi em cima Foi em cima Foi em cima Explosão em altos, né? O cara tá no mesmo local, velho Lá em cima Aqui, abriu mais que nem outro portão, lopo Outro portão ainda? É, vou tacar mais granata Tá Caraca, cheio de portão, velho Sete granatas aqui, ó A última sete que eu tenho Eu tava recarregando o carregador Na hora que o cara loucou ali, mano Já taquei Agora caiu, velho Não, ele já é Ó, ó Tá por cima? É na direita, velho É em cima da pedra Tá lá em cima da pedra É lá onde você amicou o pixel que ele tá, velho É É, é uma granada, ele dá um tiro Sim Eu vou responder, pera Você? Foi, fui eu, fui eu Tem mais portão aqui, velho Tá, olha aqui, cara Não Tem muita coisa que tropear, tô no chão Aí, foi a granada, ó Nossa, quanta munição, cara Achei de zumbi atrás de mim, velho Meu Deus Não consigo pegar nada, velho Consegui pegar alguma coisa aqui, louco? Deixa eu ver Deixa eu pegar minha mochila Deixa eu pegar minha mochila ali, peraí Ó, perto do cara Do cara aqui tem as coisas Eu fico falando com vocês Tá Peguei minha mochila Pumbi, tá Caralho Eu vou precisar que vocês chamem a atenção aqui embaixo, viu, louco Pra mim, lá em cima Tá Ficou o granado no seu corpo ou... Entou? Ficou Ficou Com as quatro só Ou não No meio Cuidado na hora de sair, Tom Eu vou dar uma supressão ali, velho Peraí Sim, sim Vai sair? Calma, é só Pegar um loot aqui, mais ou menos Tipo, uma place Vou tirar, tá? Tá indo, isso Continua É possível Fácil Atira Atira nem algum portão Nem alguma coisa Pode vir, vem Vem direto no portão Eu consigo ver Ah, se não consegue Ah, deixa eu marcar Continua, continua Continua atirando Deixa eu pingar pra ele aqui Eu tô no pico Eu tava, velho Mano, eu não tô vendo o cara aqui em cima, não Eu tava ouvindo alguém andando em cima Já é saído Tem alguém gemendo, velho Tem máscara que te play peladinho, tá ligado? Então Essa torre aqui você já entrou? Essa aqui não Mas caraca, velho Cadê esse cara, velho? Essa aí tem que enraidar essa torre aí, ó Tem um M4 aqui, eu vou Tem um corpo de peladinho, eu tenho meu corpo killing Tem? Tem? Tem Tem agora ali, ó A outra parte pra raid aqui, vem ver pra você ver Tô rindo Não tem granada lá mais, se não, agora é com seis Eu tenho seis landmine, sete landmine E granada? Granada Fala o que tinha lá fora Quatro, quatro granadas É, tem meu loot lá com umas vinte granadas lá fora Pega lá, pega lá Calma, vem aqui primeiro Tô escutando alguém com fome É, tem alguém com fome também Tem alguém com fome aqui em cima, velho Ele tá aqui em cima, seteiro Deixa eu cortar o corpo, peraí A gente vai descobrir agora Com fome é você, né, que nome? Não, tô com fome não Você tá com fome aí, ou? Tô não, tô não, tô não Então, escuta, rapaziada, fica vendo, ó Vou escutar alguém gemendo Ó, é, escuta, quer ver agora É o time de frio Ó, vem aqui escutar Tem um cara com fome aqui com frio, ó Aonde tá esse cara, velho? Ó, quer ver? Ó, ó lá, escutou? Sei lá Não, não escutei M4 Parece que é aqui dentro, tá ligado, ó Eu não sei, velho Tem um cara com fome e com frio aqui, mano Fome, tá vendo, ó Aqui Deixa eu fazer o teste Soltei Peraí, bicho Ficou tomando não, né? Vou tomar um, vou tomar dano, vai, vai, tom Ah não, que não Vai, 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 vai Ih, eu dropei a casa sem querer Lá vai, hein Quem tirou? Eu Bora Ah, caiu a escada, mano Oxe Mas quase quebrou lá Tem que fazer a escada de novo Nossa, que por isso Não tem o que fazer, mano É, aqui foi pro carro mesmo Tem carro ali, velho Tem carro ali? Se não me engano, tem carro ali Se não me engano, tem Só que não é saída, não? Tenho certeza Não, com certeza Não, com certeza Por cima não tá pra ver melhor Ele já caiu Só que tem que fazer o Tem machado aí Machado, eu tinha o machado Mas cadê o machado? Sumiu Deixa eu ver aqui Ih, não tem não Achei, machado tá aqui Tira essa parede aqui pra nós Eu aqui, eu aqui, ó Essa parede aqui, ó Tom, tem certeza Que aí não é Mano, ali é a saída, Tom Olha aqui Tira aí pra não ser, pô Não tem nada atrás Tira ali, pô Tira ali, tira ali Confia Não sai não, pô Não sai não Aqui tá com o Code Lock Aqui do lado Aqui, ó Ah, que boa Pera aí O cara me travando Travou Eu acho que aí não tem nada, velho Vamos ver Eu acho que tem carro Ah, não Tem sim, cara Olha lá Eu falo É pra você Ui, rapaz Boa, Tom Olha lá Tem um carrinho lá Aí, ó Eu fui lá em cima Deixa eu quebrar aqui Pera aí Quem tá atirando? Ó, o quadrado aqui já foi Tá Cara, agora aqui, Tom O que acontece, cara? Pode pegar nós de lá, ó Não, pô quebrar, pô quebrar Não tem ninguém, não Lá na pedra, não tem não? Certeza? Não tem não Olha aí, pô Relate O Mico tá com tênis Ou não, né? Quebra, boneco Quebra, boneco Vem constrói É, o machado meu tá indo embora Pois é Ah, mas ali embaixo vai ter, ó Olha lá Tem um machadão lá Tem um troco de arma Ficou de bola esse raid Foi seu Pessoal, perdi uns pratos de M4 aqui agora A serrinha, vocês abriu os trens e não, né? Não Não Tem que abrir os trens pra não ir se o que loot que tem, gente Aqui tá limpo, rapaziada Quebrou aí, já? Já Quebrou as duas escadas Ó, tem aqui pra fazer, pra gente construir Tem aqui, mano, no carro E tem pra construção Tá aqui fora a minha kill Poxa, é que o pai pega Ah, essa base aqui tá Ó, a prega também tem, mano Show Vou construir a escada lá pra nós Bora Alguém viu o Pente M4T? Pente M4 não Tô procurando também Encontrei um Pente M4 aqui Aqui, nós tamo fácil lá de fora Aqui tamo, você viu? Ó, aqui que retalha Traz umas madeirinhas pra mim, hein? Mais uma Tá vendo? Beleza Eu recebi uma mochila aqui urgente Ó, não tinha aqui escondido, ó Aí atrás eu vi Cheio dos scopes Caraca, velho Esse cara tá falando muito forte Valeu Agora é a hora O loot principal tá aqui em cima, ó Nessa alt tower A serrinha é pra que mesmo? Você tava falando aí? Serrar armário Armário? Isso O que acontece daí Quando você encerra? Cai tudo Não, o code lock cai, né? É o code lock cai, entendi Isso Ah, beleza Aqui, ó Ah, entendi agora qual que é Não, mais munição pra nós, mano? Não, não deixaram tudo a pé Tem duas Claymore aqui, viu? Esses troféu aqui, mano Tem dois troféu aqui, cara É de evento Cadê o que você falou que tem na amarelinha, o que que é? Olha aqui, ó Só por fora aqui, ó Ah, tem uma Parece que é uma fall Ou é duas fall? Duas Duas fall, hein? Aham, duas Duas fall, velho Muito bom esse raid, Tom Aí, ó Abre outro ali, ó Pra ver Vou pegar a serrinha pra cortar ali Pioner, Savana PSS Claymore Mano, mais Claymore Caraca, velho Muito loot Cara, como que Onde tem a serrinha aqui, que vocês falaram? Ah, tá perto do corpo do cara que eu matei Até que louco aí Tá Ah, boa Deixa eu fazer essa play de serra ali pra ver Ah, lá Isso aqui, ó Discover, não sei o que Destroy, code lock, HP 5% Bora Dá um mochila aqui Vocês vão querer levar esses troféus? Não, pra mim não vale nada, não É, troféu do raid É, pode levar Tem que arrumar o carro, velho Arrumar o carro Eu vou levar o troféu de ouro aqui Mano, cadê o dono dessa base, velho? Não sei Aqui morreu no comecinho, lá, tá? Pode ser Toma aqui, ô Chocão Pra gente ir pra você ir ficar aí agora Caraca, velho Pauzinha, praba Tô com outro aqui já Demorável Tranquilo? Eu acho o pente, eu acho o pente Não, jamais o pente Não, os caras aqui é Crova Ah Corova Caraca Quem que é? Prova? Eu acho o Corova o nome do dois Ah Matei os caras, mas nem vi o nome Então Tem que ouvir de nome? Não, não Tem não Tem não Tem serrinha aí no chão Tem que construir a escada ali pro lado 70% agora Ó o PNPQ aqui, ó Véi, eu chegava no servidor que o raid era assim, ó, na serrinha, mano Era louco, hein Muita hora, véi Ficava um serrano e a galera dando cover Daqui a pouco tomava um tiro serrano Tocou um aqui, já Vamos sair de carro, véi Bora E aquele cara tacar lá em cima? Então, tem que dar fim desse cara Tá, mas eu procurei ele, eu não achei Esse machadinho que eu tinha que pegar, não, filho Tem machado lá perto do carro Tem que construir essa escada aqui Tem tanta distância aqui, ó Ah, esse aqui é um... Portão Atirando em C, se tiver pra ela Deixa eu ver se tem alguma arma aqui pra atirar Ah, vou pegar uma arma ali em cima Tá segurando aqui Aqui, aí, tá pro carro, tá safe 20% Última, última... Tô Ficou no carro, o carro tá limpo, hein Tá Caraca, vê, esse cara nem vê isso aqui não, véi Pronto, abriu, gurizada Só ver Eu tô pegando essas armas Olha aí, Tom Caraca, véi Muito loot, mano Nossa, pega tudo... Essas armas fortes sim, pega tudo, velho As armas, né? As Clemore vai levar? M4, Clemore, cês que sabem, velho Vou levar essas Clemore que é bom pro Raiden Cês que sabem Tem granada explosiva aqui, ó Tem aí também, né? Aham É tipo, M4, M4, FAL É, vê se tem as valsas pra pegar, velho Coloca no carro Caraca, velho, Raiden, milionário, velho Esse aqui deu top, esse Raiden Clemore, Clemore é com cês, velho Eu não curto o Raiden tá com isso, não, velho Ó, tem... Eu nunca usei isso aqui Tem pente de CZ aqui Vou pegar esses pente de CZ Pode, pode pegar Vou arrumar minha roupa aqui Não tem nem essa arma aqui É a savana, pô A savana? Não, mas... Não é CZ da savana Ó aqui no chão, ó Eu tô aqui, aqui fora Arrumando minha roupa Leva uma SVD, né? Do que leva todas, né? Leva todas Colocar tudo no carro Leva a mochila na mão Vamos fazer a festa, filho O que tá essa mochila que tá aqui, ó De médico Ah, achei já Vai lá, meu Vou achar você, se posso? Fazer uma gracinha aqui pros caras Me soltou granada Ah, boa Nossa Te assustei, já Caraca, o plate do Kintosh Tove é impecável Não, meu pecado é muito danificado Ai, de quem é esse plate impecável? Deve ser do cara, então, que a gente metralhou Pode ser Na artificial que nós mais tem, velho Tem lugar aí pra abrir, hein, tu? Não, não Já tá tudo Tudo fumigado É, não tinha um loot muito bom, não, velho Se ele tá... Alguém lá foi se lançar, tu? Vou levar aqui Vou lá pegar as granadas, agora é hora, hein Beleza, vai lá Vou dropar meu loot aqui É isso, velho A maioria não se pegou Vamos só meter o pé agora É Vai sumir, pô Certo ou tarde? Vou deixar a minha marca aqui, né Claro Não só a marca Aqui já Já sinto Já sinto leite Olha o lobo, lobo tá sentindo leite, hein Olha os caras, velho Vou jogar todas as granadas de fumaça aqui Depois, quem trocou pvp e matou os caras Me manda pelo trade É, faz um, sobe no drive Consegui subir no drive, cara Já manda, eu ponho minhas partes também Do quebrando o portão Nossa, olha o tanto de granada aqui, gente Vocês não viram isso, não? Aonde? Caraca, velho Nossa, tá vendo granada? Aqui, ó, peguei... Eu peguei sete granada Aonde você viu granada? Aqui comigo, eu tô pegando Ó, e o Quintufo também, aí tipo, a gente... Aqui eu não vi granada não, tem muita aí? Tem, tem Cadê? Pois é, então, piquei o fim cá, né? Granada? Onde, onde? Peguei um dedo aqui, gente Tem um aí que eu não consigo pecar, Quintufo Não, não tem mais nenhum, não Aqui, ó, louco Deixa eu ver Ó, aí na mochila, aí eu tô com quatro aqui Quem foi isso? Tá surto, velho Quintufo, você foi tomar um tiro, velho Cara, velho Cara, velho Aí, daqui a pouco ele coloca uma POX ali e forte nós tudo É Eu acho Não, né? Se acontecer, você morre Tô brincando, velho É, como é que sobe por aqui? É, tipo isso, né? Mano, sai aqui fora e ninguém me atirou, não É, peca o que tem que peca, aí eu vou meter o pé, gente Deixa eu ir devagar pra puxar daqui Tirar as porcaria Já tá um pouquinho tarde, aí eu tô cansado Mano, ó, se liga quantas granadas tem aqui Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, nove, vinte Vinte e oito granadas, quase trinta É, tipo, você ficou com a maioria das granadas aqui na estafa Nossa, velho, muita coisa, cara Não é por nada, não, mas é o que quase arruinou aqui o Os pentes de VSD VSD, eu vi isso aqui, velho É, só o kit, o kit de limpar a arma, arruma Mano, minha mochila tá cheia de granada e munição, velho Nice, vamos pôr, então, pessoal Bora, bora abrir lá Tem um M4 aqui no chão Tô querendo pegar aqui as munição, mas acho que não tem bar nenhum, não Não, não, vamos pôr, vamos pôr, acho que é cheia Chega Lucramos pra cacete, velho O carro tá completo, vocês viram? Não olhei o carro ainda, velho Tem que quebrar a parte pra não sair com ele Tá, tá completo, se não, vocês tem água É, a rua é a rua principal Vamos pela rua principal subindo Cuidado com o pé atriz, velho Deu muito bom esse raid, velho Show de bola, velho É um conteúdo maneiro, velho Caraca É, isso aqui tá da hora, hein O meu, o que te recepava vai ficar com uns 30 minutos, velho É, então Porque eu vou colocar as partes também, é, caverna, né Caverna? Se tivesse um, o Lopo, tivesse o fora, ele ia cravar mais conteúdo de PVP, então É, de PVP ainda Tinha muito cara, velho Procurar a rua, Lopo, porque esse arruinou seu pneu É, na frente tem Na frente tem E aí T bullied Obrigado.